Dança, menina bonita, tu és minha diva, desperta malícia Quando desce a tiça, ui que delícia, a diva quer dançar Dança, menina bonita, tu és minha diva, desperta malícia Quando desce a tiça, ui que delícia, a diva quer dançar Diva, joga a mão pro ar Diva, a diva quer dançar Empina, 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 empina Diva, vem dançar, rebola sem parar, tu pode acertar Diva, joga a mão pro ar Diva, a diva quer dançar Oh, 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 oh Obrigado.